Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, vamos continuar nosso curso de pré-cálculo. Dessa vez vamos continuar com conjuntos numéricos, especificamente vamos estudar os números reais, que é o que a gente vai mais utilizar lá em cálculo. Então, primeiro, conjuntos numéricos. Quais são os principais conjuntos numéricos? A gente tem os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, são todos aqueles números inteiros positivos, números para contagem. Aí tem uma certa discussão se o 0 é natural ou não é natural. Então, vou colocar aqui o 0 como natural, mas com essa ressalva que algumas pessoas consideram o 0 não sendo natural. Então, os números naturais são para contagem. 0, 1, 2, 3, 4. E a gente tem os números inteiros. Os números inteiros é o que? A gente pega os números naturais e acrescenta os negativos deles. Então, no caso, além do 0, 1, 2, 3, tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esses são os números inteiros. Os números naturais são representados por essa letra N, os números inteiros são representados por essa letra Z. Perceba que os números naturais, todo número natural é um número inteiro. Ou seja, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Depois dos números inteiros, nós temos os números racionais. Como que a gente representa o número racional? Número racional é todo número que pode ser escrito como uma fração. Olha só, em notação matemática. Então, os racionais a gente vai chamar de Q. É o quê? Lembra, a gente abriu chaves, quer dizer que a gente vai escrever um conjunto. É o conjunto formado pelas frações, ou seja, A sobre B. Tal que, lembra desse símbolo? Tal que o A e o B pertencem aos inteiros, ou seja, o A é um número inteiro e o B também é um número inteiro. Só que o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. A gente vai chamar aqui o A de numerador e o B de denominador. Então, todo número racional é um número que pode ser escrito como uma razão, ou seja, uma fração entre números inteiros, sendo que o de baixo não pode ser zero. Então, o que a gente tem como números racionais? Alguns exemplos. Por exemplo, aqui, vou dar três exemplos. 1 sobre 2 é um número inteiro sobre um número inteiro, é um número racional. 1 sobre 3 é um número inteiro sobre um número inteiro, é um número racional. 4 sobre 1 é um número inteiro sobre um inteiro. Se fosse negativo, menos 1 sobre 2 também seria inteiro? Se também seria racional? Também, porque o menos 1 é inteiro. Então, um número racional é uma fração, em que o de cima é qualquer número inteiro, o de baixo é qualquer número inteiro, não sendo o zero. Só que aqui, todo número racional tem duas carinhas, né? Eu tinha uma professora que falava que os números racionais têm a roupa de fração, que é essa daqui, e têm a roupa de dízima. Como que a gente descobre a roupa de dízima? É só dividir. No caso aqui, 1 dividido por 2 é 0,5. Ou seja, o 1 sobre 2 e o 0,5 é o mesmo número, é a mesma pessoa, só que eles estão com uma roupa diferente, né? Um está com, tipo, uma roupa de sair, o outro está com uma roupa de ficar em casa, né? Então, aqui é o número 1 sobre 2 com uma roupa de fração, aqui é o mesmo número, só que com uma roupa de dízima, que é o 0,5. 1 dividido por 3 dá 0,333. Também, essa é a roupa de fração desse número, essa é a roupa de dízima. 4 sobre 1, 4 dividido por 1 é 4, ok? Então, todo número racional, quando a gente divide, tem a roupa de fração. Quando a gente vai para a roupa de dízima, todo número racional ou vai ser uma dízima finita, esse caso é uma dízima finita, ou seja, acaba, tem uma quantidade finita de casas depois da vírgula. Ou vai ser uma dízima infinita, porém periódica, ou seja, pode até ter infinitas casas depois da vírgula, só que vai ficar repetindo, no caso aqui, fica repetindo 3, 3, 3, 3, 3, 3, né? Ou pode ser igual ao 4 aqui, que é o inteiro, né? Ou seja, todo número inteiro é racional? Sim, todo número inteiro é racional, porque os racionais ou vai ser inteiro, ou vai ser uma dízima, ou finita, ou se for infinita, vai ser periódica, ok? Depois dos números racionais, nós temos os números irracionais. O que sobrou para os números irracionais, que a gente vai chamar de i? São as dízimas infinitas não periódicas, ou seja, toda dízima que for infinita e não se repetir é um número racional. A gente tem, por exemplo, a raiz de 2, a raiz de 5, o π. Esses são números que têm infinitas casas depois da vírgula, ok? Só que não tem uma repetição, não tem uma coisa que fica repetindo, por exemplo, aqui nas dízimas infinitas periódicas, fica repetindo 3, por exemplo, ok? E aí a gente tem os números reais. Quem são os números reais? Os números reais que a gente representa por R é o quê? É a união, lembra desse símbolo? É a união dos números racionais com os números irracionais. Ou seja, a gente pega todos os números racionais. Quem são os números racionais? Os inteiros, as dízimas infinitas periódicas, as dízimas finitas. E junta com as dízimas infinitas não periódicas, aí a gente tem os números reais. Então a gente tem o seguinte, os naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, que estão contidos no número real. Os naturais é igual aos inteiros? Não. Os naturais estão contidos nos inteiros, mas se a gente acrescentar os negativos, a gente chega nos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais, mas a gente tem que pegar os inteiros, juntar as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas, a gente chega nos racionais. Racionais são todos números, ou o que pode ser escrito como fração, ou no caso de dízima, que vai ser inteiro, dízima finita ou dízima infinita periódica. Os racionais estão dentro dos reais, só que não é igual aos reais. Se a gente pegar os racionais e juntar com os irracionais, aí a gente tem os reais, que está escrito aqui. Os reais são os racionais junto com os irracionais. A gente pode colocar em diagrama aqui também, a gente aprendeu o diagrama de bem, então a gente pode colocar também, representar em um diagrama aqui, esses conjuntos. Então a gente tem os números naturais, dentro dos naturais, os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais, e se a gente pegar os racionais e os irracionais, dá os números reais. Eu coloquei um quadrado aqui, um retângulo maior para os irracionais, só para a gente lembrar, perceber, que os números irracionais são maiores que os números racionais. Então, ou seja, quantos números têm racionais? Infinitos. Quantos números irracionais têm? Infinitos também. Só que o infinito dos irracionais é maior do que o infinito dos racionais. Tem até um nome diferente para esses infinitos. Os racionais têm uma quantidade infinita contável, ou infinita enumerável. Já os irracionais é um infinito não enumerável, não dá para enumerar esse infinito. Ou seja, o infinito dos irracionais é não enumerável, é um infinito maior do que os números racionais, que é um infinito enumerável. A gente viu na aula passada algumas formas de representar conjuntos, com chaves, com diagrama, mas os números reais a gente pode representar de uma outra forma, através de uma reta. Então, primeiro, a gente coloca uma reta orientada, orientada, ou seja, que tem um sentido. Esse sentido é o quê? Para onde crescem os números. Então, para lá que os números vão crescer. Então, nessa reta, primeiro, eu pego um ponto inicial. Esse ponto inicial qualquer da reta eu vou chamar de zero. É dali que vai partir todos os números. E aí eu vou determinar qual é uma unidade. Então, eu vou escolher onde fica o 1. Essa daqui é uma unidade. No caso, se eu estiver trabalhando com centímetros, esse daqui é um centímetro. Se eu estiver trabalhando com metros, esse daqui é um metro. Se eu estiver trabalhando com quilômetros, esse daqui é um quilômetro. É a minha unidade. Então, eu escolhi o zero e escolhi com 1. A partir daí, a gente consegue construir todos os outros números. Primeiro, dá para construir todos os números inteiros. Por quê? Porque, olha só, se aqui mede 1, se eu pegar essa mesma medida, eu chego no 2. Se eu pegar essa medida, eu chego no 3, para o 4, para o 5, para o 6 e vou até o infinito. E para trás, a mesma coisa. Se eu pegar essa medida, anda para trás, vai para o menos 1, depois para o menos 2, para o menos 3, para o menos 4, para o menos 5. E aí eu consegui colocar todos os números inteiros nessa reta. Ainda não é os números reais. Eu só coloquei os números inteiros. Ainda tem muitos números pela frente. Dá para colocar os outros racionais, porque os números racionais são os inteiros, e mais alguns, que são as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. Dá para colocar. Vou colocar aqui um número racional. O que é 1 sobre 2? Eu pego essa medida 1, divido em duas partes. Qual é o tamanho? Essa parte aqui. Essa parte aqui é o tamanho de 1 dividido em duas partes. É 1 sobre 2. Ou, por exemplo, o menos 2 sobre 3. Qual é a medida do menos 2? Essa medida para cá é do menos 2. Eu dividi em três partes. Essa aqui é o menos 2 dividido em três partes iguais. Então, aqui, esse pontinho é o menos 2 sobre 3. Eu posso colocar outros números racionais. Aqui é o 1.9. Pensa aqui. De 1 para 2. Se eu dividir em dez partes iguais, eu vou ter lá o 1.1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, até 1,9. 1,9 está lá pertinho do 2. Outro, por exemplo. O menos 2,333. Onde está? Ele está bem aqui. Aqui está o menos 2. Aqui está o menos 3. Cuidado que o menos 2,3, 3, 3, ele está antes do menos 2. Porque a seta está orientada para crescer para a direita. Então, é o seguinte. Se o número está à direita, é maior. Se o número está à esquerda, é menor. O menos 2,333 é menor que o menos 2. Tem muita gente que confunde isso. Então, presta atenção. Por exemplo, vamos comparar o menos 2 e o menos 3. Quem é menor? O menos 2 ou o menos 3? É o menos 3. Por quê? Pensa em uma temperatura. Está a menos 3 graus Celsius. E o outro lugar está a menos 2. Qual é a temperatura que está menor? A temperatura que está a menos 3 graus Celsius. Então, o menos 3 é menor que o menos 2. Por isso que o menos 3 está à esquerda do menos 2. E o menos 2 é maior que o menos 3. Ou seja, o menos 2 está à direita do menos 3. Já o menos 2,333. Que temperatura é menor? Menos 2 ou menos 2,3 graus? O menos 2,3 graus é uma temperatura menor que o menos 2. Por isso que o menos 2,333 está à esquerda do menos 2. Então, toma com muito cuidado. Por exemplo, o 2,333 está à direita do 2. Porque o 2,333 é maior que o 2. Só que o menos 2,333 é menor que o menos 2. É só pensar. 2,3 graus e 2 graus. Qual é maior? 2,3. Menos 2,3 graus e menos 2 graus. Qual é o maior? É o menos 2. Então, toma muito cuidado com isso aí. Mas tudo bem. A gente colocou na nossa reta. Vamos voltar para a nossa reta. Colocou os inteiros. Se a gente colocar todos os racionais... Não colocou todos os racionais. Se a gente colocar todos os racionais, ainda não vai completar a reta. Vai sobrar alguns buracos na reta. Alguns espaços sem nenhum ponto, nenhum valor declarado. Quem são esses buracos na reta que sobraram? São exatamente os números irracionais. Então, para a gente completar essa reta, a gente tem que colocar os números irracionais. No caso aqui, o raio de 2 é mais ou menos 1, então é que você coloca aqui com o raio de 2. O π, 3,14. Então, ele está aqui pertinho do 3. Se a gente depois colocar todos os números inteiros, colocar todos os racionais, depois colocar todos os racionais, aí a gente completa a reta inteira e a gente chega na reta dos números reais. Então, a reta dos números reais é uma reta em que cada ponto é um valor. E aí, todos os números racionais e todos os números racionais estão representados naquela reta. Ou seja, todos os números reais estão naquela reta. É assim que a gente representa os números reais no formato de uma reta. Agora, vamos pegar alguns intervalos dessa reta. Seguinte, vamos supor que a gente fez um exercício e a resposta deu x maior que 1. Na nossa reta, onde está esse intervalo x maior que 1? Então, eu vou pegar aqui minha reta dos números reais. x maior que 1. Como eu quero x maior que 1, eu quero todo mundo que esteja... Quem que é maior que 1? Está à direita do 1. Tem que estar à direita do 1. Eu coloquei uma bolinha aberta porque é o seguinte, eu coloco bolinha aberta para mostrar que o 1 está incluso. Se o 1 estiver incluso, eu coloco uma bolinha fechada. Por que o 1 está incluso? O x pode ser 1? Se eu colocar aqui no lugar do x, 1. 1 é maior que 1? Não, 1 não é maior que 1. Então, o 1 não está incluso aqui. Eu vou colocar a bolinha aberta. Agora, qualquer número que tiver à direita do 1, posso colocar aqui que dá certo. Pego 2, 2 é maior que 1. Pego 3, 3 é maior que 1. Então, seja aqui que eu represento, na reta, esse intervalo aqui, x maior que 1. E se eu pegar, por exemplo, x menor ou igual a 1? Agora é menor ou igual a 1. O x tem que ser alguém que é menor ou igual a 1. Menor que 1 é o que? É a esquerda do 1. Então, eu vou pegar aqui minha reta. Coloquei bolinha fechada no 1, porque agora o 1 está incluso, porque é menor ou igual. Troca o x por 1. 1 é menor ou igual a 1? Sim, 1 é igual a 1. Então, quando é menor ou igual, bolinha fechada. Quando só é maior ou menor, é bolinha aberta. Só que, no caso, é menor ou igual a 1. Quem são os menores que 1? Todo mundo que está à esquerda do 1. Só para prestar atenção em uma coisa. Escrever x maior que 1 ou escrever 1 menor que x é exatamente a mesma coisa. concordam? Quem que está na boca aberta é o x. Quem que está na boca aberta é o x. Então, aqui é x maior que 1. Aqui também é x maior que 1. Só que eu falei 1 menor que x. É a mesma coisa. E aqui também, x menor ou igual a 1 ou falar 1 maior ou igual a x é a mesma coisa. Então, presta atenção que isso daqui posso representar de duas formas diferentes, mas significam a mesma coisa. Nos dois casos, você pode ver que o x é menor que 1 e aqui também o x é menor ou igual a 1. Como eu falei, bolinha fechada é quando bolinha fechada é quando o ponto está no meu intervalo. E aí a gente fala que aquele intervalo está fechado naquele ponto. Bolinha aberta é quando o meu ponto não está no intervalo. Aí eu falo que o meu intervalo está aberto naquele ponto. Agora, eu já peguei o intervalo e eu já peguei como que fica na reta. Só que como que eu represento isso como conjunto? Porque é o seguinte, como conjunto a gente viu que tem que colocar chaves lá. Essa é uma forma de representar na reta. Beleza. Como que a gente representa isso lá nas chaves? Meu conjunto de solução lá nas chaves. É o seguinte, por exemplo, x menor ou igual a 1 eu vou colocar chaves que é de conjunto. Eu vou falar meu x qual que é o conjunto que pertence. O x pertence aos reais, ou seja, são todos os x que estão na reta dos reais. Barra é o que? Tal que o x é menor ou igual a 1. Ou seja, são todos os reais, todos os reais, mas que são menores ou igual a 1. Então, eu represento dessa forma aqui. x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1. Esse daqui, mesma coisa. Abro chaves, x pertence aos reais, tal que o x é maior que 1. Pode ver que esse intervalo sozinho não dá um conjunto. Eu tenho que colocar desse jeito aqui. Então, eu não vou escrever desse jeito. Eu vou escrever ou desse jeito ou assim. assim está certo. Peguei lá a reta e mostrei onde está o intervalo. Ou assim. Coloquei x pertence aos reais, tal que aí eu coloco a desigualdade. Vamos continuar. Intervalos limitados. Por que intervalos limitados? Porque a gente viu que aqui não acaba nunca. Esse daqui não começa no 1, vai infinito até o mais infinito. E esse daqui não começa no 1, vai diminuindo até o menos infinito. Não acaba nunca. Como que eu represento intervalos limitados, que tem limite tanto de começo como de fim. Então, vou pegar aqui minha reta dos reais. Vou pegar um conjunto limitado. Ele começa no menos 1 e termina no 2. Bolinha fechada no menos 1 quer dizer que o menos 1 está incluído no meu intervalo. Bolinha fechada no 2 quer dizer que o 2 também está incluso no meu intervalo. Como que eu represento como conjunto? x pertence aos reais. Sempre coloca isso. Abriu chaves, x pertence aos reais. Tal que qual que é esse intervalo? eu vou colocar o seguinte. Menos 1 menor ou igual a x e o x menor ou igual a 2. O que é esse daqui? Isso quer dizer que o x está entre menos 1 e o 2 porque o x tem que ser maior que 1. O x tem que ser maior que 1. Tem que estar aqui à direita de 1. E o x tem que ser menor que 2. Tem que estar à direita de 2. Como o menos 1 está incluso, eu coloquei o igual junto. Menor ou igual. Quer dizer que é bolinha fechada no menos 1. Como o 2 está incluso, coloquei menor ou igual também porque aqui é bolinha fechada. Ok? E a gente tem uma outra anotação para intervalo que a gente pode escrever desse jeito aqui. Isso daqui quer dizer o quê? Significa que é o intervalo de menos 1 até 2. Sempre que eu colocar aqui o colchetes de menos 1 a 2 é que o intervalo de menos 1 a 2. Nesse caso aqui está colchete fechado aqui, colchete fechado aqui. Quer dizer o quê? Como é colchete fechado, colchete fechado, então quer dizer que o menos 1 está incluso e o 2 também está incluso. Nesse intervalo tem outras formas de representar essa parte azul aqui? Sim. Ok? Eu poderia escrever o contrário. Pego o que está escrito aqui e inverto. O x é menor que 2 e maior que 1. É a mesma coisa. O x é menor que 2 e maior que 1. Ou eu posso colocar também aqui. O x pertencer a reais tal que x é maior ou igual a menos 1 e x é menor que 2. Ok? Em vez de escrever em uma coisa só, eu escrevo em duas e coloco o e. Então, x maior ou igual a menos 1. Beleza? E x menor ou igual a 2. Beleza? Ok? Então, essas duas são outras formas. Só que eu vou ficar nessa daqui mesmo. Ok? Essa é a melhor forma. Outros intervalos. Vou colocar também de menos 1 a 2. Estou continuando de menos a 2. Só que agora é bolinha aberta aqui. Bolinha aberta no 2. Ok? Como que fica o intervalo? Igual aqui. Só que eu vou tirar os iguais. Por que eu vou tirar os iguais? Porque agora é bolinha aberta. Não inclui o menos 1 e não inclui o 2. Então, fica lá. Abre chaves. x pertence a reais. Tal que o x é maior que menos 1 e o x é menor que 2. Ou seja, o x está entre menos 1 e 2. Como não tem igual, quer dizer que não está incluso. Ok? Como está aberto, o que acontece? No menos 1, eu coloco um colchete aberto. Por que um colchete aberto virado ao contrário? Ok? Se o colchete estiver virado para o menos 1, quer dizer que o menos está incluso. Se o colchete estiver virado para o contrário, menos 1, quer dizer que o menos 1 não está incluso. Quer dizer que é uma bolinha aberta. Mesmo aqui, o 2, o colchete está virado para o 2. Quer dizer que o 2 não está incluso. Nesse caso aqui, o colchete está virado ao contrário do 2. Quer dizer que o 2 não está incluso. Quer dizer que não é menor igual, é só menor. Ok? Nesse caso aqui, a gente chama de intervalo fechado, porque ele é fechado dos dois lados. Nesse caso, a gente chama de intervalo aberto, porque ele é aberto dos dois lados. Ok? E quando for fechado de um lado e aberto do outro? Vamos ver? Aqui, ele é fechado no menos 1, aberto no 2. Como que fica o intervalo? Então, aqui, a notação de conjunto. x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x e menor que 2. O x está entre menos 1 e 2. No 2, não tem menor ou igual, porque é bolinha aberta. Então, o 2 não entra. Mas, entre o menos 1 e o x, tem menor ou igual, porque é bolinha fechada. Então, o menos 1 também entra. Na notação de intervalo, fica isso aqui. De menos 1 a 2. No menos 1, o colchete está virado para o menos 1, quer dizer que o menos 1 está incluso. No 2, o colchete está ao contrário, virado para o outro lado do 2. Quer dizer que o 2 não está incluso, tem uma bolinha aberta no 2. Ok? Nesse caso, a gente fala que é fechada à esquerda e aberta à direita. Nesse outro caso, que é o contrário, é aberta à esquerda, fechada à direita. Como que faz? Mesma coisa, x potenciais, tal que menos 1 menor que x, não tem igual, porque no menos 1 está aberto. E menor ou igual a 2, ou seja, fechado no 2. Então, ou seja, menos 1 a 2, aberto no menos 1, porque o colchete está virado ao contrário do menos 1, quer dizer que o 1 não está exclusivo, é bolinha aberta. E aqui está fechado no 2. Ok? Então, ou seja, quando for bolinha fechada, a gente usa o menor ou igual lá no conjunto e no notação de intervalo o colchete vai estar virado para o número. Quando for bolinha aberta, a gente não usa o igual, usa só o menor e o colchete vai estar virado para o outro lado do número. Ok? Então, nesse caso, a gente vê um fechado dos dois lados, um aberto dos dois lados. Aqui um fechado pela esquerda e aberto pela direita e aqui um aberto pela esquerda fechado pela direita. Ok? Então, se você quiser guardar isso aqui, ok? Legal. se você quiser até dar um print nisso daqui para você guardar bem como que é a notação de intervalos. Ok? Então, a gente tem a notação da reta real, a gente tem a notação de conjunto e a gente tem a notação de intervalo. Ok? Essas três notações estão corretas. É bom você tentar saber como que você transforma uma notação na outra e tentar interligar as três notações. Ok? E intervalos ilimitados? Vamos voltar lá para os nossos ilimitados. Aqui vai de 1 até mais infinito. Beleza. Aqui vai de 1 fechado até menos infinito. Aqui a gente colocou a notação de conjunto. x pertenciais tal que o x é maior que 1. Ou seja, o x é maior que 1 não tem limite para o x. O x não é menor que ninguém. É só maior que 1. Não tem limite para cá. E aqui só tem um intervalo só. O x é menor ou igual a 1. Não tem ninguém que vai para ele que ele tem que ser maior que aquele número. Ou seja, ele vai até o menos infinito aqui e aqui vai até o mais infinito. Como que eu falo em notação de intervalo que vai até mais infinito e aqui vai até menos infinito? Desse jeito aqui. 1 o intervalo vai de 1 até mais infinito está aberto no 1. No infinito a gente sempre coloca como se fosse aberto. Por quê? Não dá para chegar no mais infinito e nem dá para chegar no menos infinito. Então, como não dá para chegar no mais infinito, não tem um ponto que acaba, que é o ponto que é uma bolinha fechada. Então, a gente coloca como se fosse intervalo aberto. Sempre que for até o mais infinito ou começar do menos infinito a gente coloca o intervalo aberto no infinito. No caso aqui é aberto do 1 até o infinito. E no caso aqui é do menos infinito também aberto no menos infinito porque infinito é sempre aberto até o 1 no caso no 1 fechado. Aberto no menos infinito 1 fechado. Então, intervalos ilimitados é assim que a gente representa. No caso aqui do menos 1 aberto até o infinito. E aqui do menos infinito até o 1. E se eu tiver aqui uma resposta que dá dois intervalos diferentes na mesma resposta? Como que eu coloco? Coloco desse jeito aqui. x pertence a ceais tal que primeiro intervalo o x está entre menos 2 e menos 1 aqui é o x está entre menos 2 e 1 como é bolinha fechada no menos 2? Menor ou igual como é bolinha no menos 1? Só menor. Ou aí a gente coloca o outro intervalo o x está entre 1 e 3 só que no caso bolinha aberta no 1 bolinha aberta no 3 por isso que 1 é só menor no 3 é só menor. Ok? Então esses dois intervalos aqui a gente pode representar se a resposta for esses dois intervalos na resposta juntos pode representar desse jeito coloco um intervalo ou e coloco o outro intervalo ou na notação lá de intervalos eu posso colocar esse intervalo aqui que é fechado no menos 2 e aberto no menos 1 união com esse outro intervalo aqui que é aberto no 1 e também aberto no 3 Ok? Então esses são os números reais eu vou deixar depois os exercícios para vocês fazerem também Ok? E aí a gente vai depois do mais para frente a gente resolve alguns desses exercícios que eu deixei para vocês Ok? Então bons estudos a todos!